Quem se deu mal desta vez também durante a ação da polícia civil através da DIS foi mais um caso de tráfico de drogas e um morador de rua, na verdade, foragido da justiça do Espírito Santo foi preso na madrugada de hoje Na madrugada desta segunda-feira, a Guarda Civil Municipal em patrulhamento pelo bairro da estação, prendeu um homem por furto Um morador de rua de 42 anos tentou fugir ao ver a viatura mas foi capturado Foram apreendidos 16 metros de fios, canos de cobre, de ar-condicionado faca de serra e apetrechos para uso de drogas O homem foi levado à CPJ e ficou constatado que era foragido da justiça do Espírito Santo por tráfico de drogas Ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional Um traficante foi preso durante uma operação da Delegacia de Investigações Gerais sobre Entorpecentes, a Dizze, no Jardim Cambuí, em Franca As investigações apontaram que o homem estava vendendo drogas na residência Na casa, a polícia encontrou um caderno com anotações de vendas Além de 14 mil reais em dinheiro Algumas porções de cocaína foram localizadas E o homem, que já possui passagens por tráfico de drogas, foi preso em flagrante